Tanto a operação Tapa Buracos quanto o recapiamento da RO-010 terá continuidade nos próximos dias. Segundo o diretor regional do DR, a região da Zona da Mata está tendo um atendimento diferenciado com relação a esses trabalhos. Esse primeiro momento era um recapiamento que nós estávamos levando até o município de Novo Horizonte. As fortes chuvas que caiu nessa região nos últimos dias nos fez direcionar a nossa equipe para outros lugares para fazer o Tapa Buracos porque nós estávamos levando o recapiamento, mas começou a abrir buracos na 383, na 490 e nós precisamos então pegar essa equipe e colocar para tapar os buracos e em seguida retornar para o recapiamento. Então veja bem, o recapiamento da 010 vai continuar. O que nós estamos fazendo agora é tapando os buracos que estão aparecendo. Nós vamos entrar já, se Deus quiser, a partir de amanhã no Tapa Buracos da 010 também ali, já após aquele trecho que está fazendo o recapiamento, até porque não tem como fazer o recapiamento sem fazer o tapa-buraco antes. Então nós estamos pegando uma equipe nossa e dividindo ela em três frentes de serviço, porque nós temos que estar atuando na 490, nós temos que estar atuando na 383 e nós precisamos retornar a atuação na 010. O diretor também falou da recuperação da RO383 e do trevo que liga Alto Alegre dos Parecis à RO383. Já com sentido a Santa Luzia e posteriormente a Alta Floresta e também ali do trevo, da 383 com a 490 para Alto Alegre dos Parecis. Inclusive hoje já tive a visita do prefeito aqui em Rolim de Moura, me reuni com o prefeito, o prefeito Dena de Alto Alegre, trazendo ali a cobrança de como está a rodovia naquele trecho. E nós estamos comprometidos em estar cuidando de todas as estradas aqui na zona da Mato.